Eu quero dar continuidade ao nosso, a nossas lives, todos os dias, até as 5h25, ou todos os dias, às 5h25, né? Estamos aqui, até a próxima semana. Dia, dia 5, vai ser a nossa última live, vai ser dia 3, na terça-feira, nossa última live, e na quinta, no dia 5, eu vou fazer um intensivão e vou dar oportunidade àquelas pessoas que queiram a minha mentoria, comprar o meu curso, então vai estar aí à disposição de vocês, tá? Mas só na quinta-feira, no dia 5, eu vou fazer um intensivão, um aulão de tudo que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Mas é só dia 5, se assim você tiver interesse de continuar essas nossas lives, só que de uma forma mais pertinho, tá bom? Eu acho que a nossa live hoje não vai ser um pouco longa, porque eu não tô muito boa, desculpem, mas enfim. Hoje eu quero falar com vocês sobre paradigmas, quero falar com vocês sobre maus hábitos na vida financeira. Como assim, né? Existem maus hábitos, existem paradigmas na vida financeira das pessoas, com certeza. Hoje o resultado que você tem é fruto dos seus pensamentos, é fruto do que você acredita, é fruto das suas crenças, né? Seu resultado financeiro hoje, seja positivo ou negativo, é fruto, exatamente, é fruto de como você pensa, o que você pensa em relação ao dinheiro, tá? Lembra que nós já falamos aqui sobre pra que o dinheiro serve, né? Só recapitulando, o dinheiro não serve, nós não somos escravos do dinheiro, pelo contrário, é o dinheiro que é o nosso escravo, né? Segundo, ontem nós falamos sobre planejamento, é importante você planejar, é importante você saber o que fazer com o dinheiro, né? É isso, e hoje eu vou fazer um resumo do que o que leva as pessoas a agir e pensar dessa forma. Que forma, né? Muitas pessoas não têm planejamento, muitas pessoas não agem de acordo com como deveria agir. Por que isso acontece? O que leva as pessoas a agir e pensar dessa forma? São as nossas crenças. As nossas crenças nos moldam. As nossas crenças nos moldam, entendeu? Nós somos programados e ensinados para trabalhar, ganhar um salário, pagar as dívidas, né? E sustentar a família. Você já sabe o resto, como você foi ensinado, né? Talvez seja o resultado da sua vida hoje, né? Existe um... Eu gosto muito de mostrar no papel. Existe um ciclo que diz assim, ó. Você está aqui, né? Você está aqui. Aí a sua vida vai assim, vai subindo. Você nasce, né? O seu momento de vida, você nasce, está aqui no ponto de início. Você nasce. Aí você vai crescendo. Isso em todas as áreas. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma hora que você estabiliza. É justamente nesse momento que você estabiliza. O momento que você aprendeu o que tem que aprender. E a partir de agora, em torno de 25, 30, 40 anos, as pessoas dão aquela estagnada. Quando para, a vida delas faz assim. Aí segue reto, sabe? Aí a gente encontra um quadro de pessoas. Infelizes, tristes, depressivas, doentes, infelizes. Por quê? Porque elas não estão vivendo o propósito dela. Elas não estão vivendo o que realmente elas nasceram para ser. Elas não estão totalmente completas, felizes. Porque elas não estão vivendo o que elas viveram. Elas estão vivendo o que elas aprenderam. Elas estão vivendo o que foi ensinado. Elas não estão vivendo a essência delas. Entendeu? Por isso a tristeza, a depressão, a doença. Porque as doenças hoje, tudo é fruto de uma vida infeliz. Se você não perdoa, você acarreta doenças emocionais e, consequentemente, doenças físicas. Ela tem que se manifestar. Ela tem que se manifestar em algum lugar. Então, ela se manifesta no físico, no corpo. Aí vem as doenças, vem as enfermidades, câncer. Essas doenças aí que nós já sabemos, né? Enfim, as pessoas agem dessa forma por conta do ensinamento que elas tiveram. Por conta do aprendizado que elas tiveram. Elas não foram ensinadas quando criança, quando adolescente, a planejar. A planejar. A ter, sabe, administração de dinheiro. E nós também isso nem aprendemos na escola. Nós nem isso aprendemos na escola. Por isso que eu digo que a importância de você ter uma educação financeira, e começamos na escola. Tá? E nós pessoas agem dessa forma porque nós somos... As pessoas foram programadas e ensinadas a agirem assim. Quando nós éramos crianças, nós aprendemos o quê? Menino, estude. Menina, estude. Estude pra você arrumar um bom emprego. Pra quando você crescer, quando você casar, você poder sujentar a sua família. Agora, me diga, hoje não é o reflexo exatamente disso que a gente vive? Não vou dizer algumas pessoas, não. Eu não. Porque eu já passei pra essa fase, já mudei, já transformei, já evoluí. Já evoluí. Mas muitas pessoas agem dessa forma. E por que que ela age dessa forma? Porque ela foi ensinada. E cada um de nós tem um modelo de dinheiro. Hoje eu tenho um modelo de dinheiro na minha mente, diferente do que eu tinha de três anos atrás, né? O que é o modelo de dinheiro? O modelo de dinheiro é toda a informação financeira que recebemos durante nossa vida. Desde a infância até os dias de hoje. Bem como seus pais agiram como foi ensinado por todos os seus pais, pelos avós. E assim se cria as crenças em relação ao dinheiro. Podemos chamar também de paradigmas, né? É exatamente o que eu acabei de falar, que as pessoas foram ensinadas. E hoje existem três poderes muito grandes que agiam lá em nós, quando éramos crianças. Continua agindo hoje no meio das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E esses três poderes, eles têm permitido, eles têm feito com que as nossas crianças cresçam e sejam pessoas vulneráveis. Vulneráveis e sejam crianças e adolescentes que sigam o que a manada faz. Porque eles não têm como pensar, eles não são pensados, não sabem, não têm vida própria, pensamento próprio. Eles são levados a pensar como todo mundo. E eu vou falar mais na frente sobre esses poderes. Mas um poder muito forte que tem implantado isso na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, é o poder da religião. A religião impede muitas pessoas de viverem aquilo que eles nasceram para viver. Porque o pastor, o padre, aquela instituição religiosa, ou aquela autoridade religiosa, se impõe de tal forma na vida das pessoas, que cria um medo, uma barreira, que impede as pessoas viverem verdadeiramente o que nasceram para viver. Usam a própria palavra de Deus contra a própria pessoa, ou seja, elas imaginam, elas pensam, elas passam a pensar, não mais com suas próprias vontades, mas o que a instituição religiosa diz, o que as pessoas falam. Então, elas se limitam, porque esse poder está muito forte dentro deles. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas ouvem e falam. Por exemplo, por que eu digo que a religião é um poder muito forte? A religião é um poder muito forte porque diz assim que, olha se você nunca ouviu essa crença, ou você tem essa crença. Diz assim que, quem é pobre, o rico não vai para o céu. Então, a religião é muito forte nesse sentido, quando ensina que o pobre é quem vai para o céu, e não o rico. Aí quando nós olhamos para a mesma palavra, a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que, Deus deseja a prosperidade dos seus filhos. Deus deseja e Deus tem. E Ele, que é o nosso Pai Celestial, que está nos céus, Ele é dono do ouro e da prata. Só que as pessoas não se atentam para isso. As pessoas, elas têm, elas estão e são tão enganadas que elas não conseguem perceber essa grandeza. Elas são negativas a tal ponto que elas não conseguem questionar, elas não conseguem perguntar, elas não conseguem passar para o próximo nível. Elas ficam ali paradas porque elas estão envoltas a um paradigma. Pois é, o próprio Deus é rico. Bom dia, Rebeca. O próprio Deus, Ele é rico. Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Foi Ele que criou tudo. Só que a religiosidade impede as pessoas pensarem dessa forma. A religiosidade impede. Aí ensina uma verdade negativa, encontra, na mente das pessoas, que todos nós temos um viés negativo dentro de nós, né? E esse viés, se você ouve uma palavra negativa, ele vai confirmar que é verdade. Porque tem plantado dentro dele. Mas quando você conhece, você sabe que não é, você não aceita mais aquilo, você vai para o próximo nível. Outras pessoas que nós conhecemos que saem da igreja mesmo porque descobrem essa verdade, e de repente se tornam uma outra pessoa, próspera, abençoada. Sabe por quê? Porque ela se aceitou como verdadeiramente ela é. Ela se aceitou na sua essência, na essência de Deus. Ela descobriu que verdadeiramente ela é quem ela é. Filha de Deus, filha do Altíssimo, que Deus deseja prosperidade, que Deus deseja riqueza, que Deus é de abundância. Só que as pessoas ficam presas, infelizmente ainda. E muitas instituições religiosas, religiosos inclusive, continuam implantando isso como a verdade. E eu digo isso, não é porque eu ouvi falar. Quando eu falo isso, não é porque eu ouvi falar ou eu conheci alguém que passou por isso, não. Eu fui a própria pessoa que passei pela própria experiência. Eu passei pela própria experiência de estar em uma instituição religiosa. E não vou dizer que eu fui enganada, que eu fui usada, mas eu passei exatamente por isso. E hoje eu superei, hoje eu sou totalmente feliz, e eu digo pra todo mundo. Eu sou muito mais feliz do que quando eu estava... Perdão, gente, mas é que eu tô bem gripada, a garganta tá com a benção. Eu não vou dizer que eu fui enganada, mas quando os olhos se abriram, sabe? Quando as escamas caíram verdadeiramente, eu consegui enxergar outras oportunidades. E quando eu descobri essas oportunidades, agora eu vou ensinar pras pessoas. Agora eu vou mostrar pras pessoas que existe outra possibilidade. Então, voltando ao nosso assunto, eu vivi isso, né? E como eu estava falando, as pessoas têm um modelo de dinheiro. Você já parou pra pensar como muitas vezes o dinheiro é relacionado a algo negativo na nossa sociedade? Por exemplo, como eu já falei, a religião diz que rico não vai pro céu. Mas nós ouvimos o dia todo, o tempo todo, na nossa escola, na televisão. Aqui na minha casa nós não assistimos mais televisão. Mas nós ouvimos nos meios de comunicação. Dos nossos familiares mais antigos. Que possivelmente você ouviu na sua casa, quando você era criança, tipo assim... Dinheiro não nasce em árvore. Você ouviu isso? Nós ouvimos isso. É que ele ficou guardadinho. Até quando éramos crianças. Quando surgiu a oportunidade de você dizer assim... Realmente, dinheiro não nasce em árvore. Porque você vai implantar aquilo como verdade. E você vai viver, viver de uma forma negativa, pobre, imerecedora. Que você vai implantar aquilo que você não merece. E nós ouvimos o tempo todo as pessoas, os meios de comunicação, o poder que eu acabei de falar. Que é o poder da religião. Que diz que dinheiro não nasce em árvore. A nossa família sempre diz isso. Se é rico, é ladrão. Quem nunca ouviu isso, né? Prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Quem disse que dinheiro não é bem-estar? Imagina uma pessoa doente agora que precisa fazer uma cirurgia e não tem dinheiro. Como que dinheiro não traz felicidade? Claro que traz. Sabe? As pessoas pensam dessa forma. É uma das verdades que as pessoas sempre ouviram. Por exemplo, outra coisa. Nessa casa não temos dinheiro. E a criança cresce. Por isso que eu sempre venho falando, né? Na primeira live, falei na segunda. Que quando as pessoas que pensam dessa forma... Quando elas pegam o seu dinheiro, elas querem se livrar do dinheiro. Elas querem se livrar porque ela diz o quê? Ela pensa o quê? O que é que tá lá na caixinha dela? O que é que tem lá na mente dela? Que ser pobre é uma virtude. Ela tá aqui rico não vai pro céu. Que nessa casa não tem dinheiro. Que o fruto sempre cai longe da árvore. Então ela tá com aquela programação dentro dela de que ser pobre é melhor do que ser rico, do que ter dinheiro. E na verdade, Deus deseja prosperidade pra todos nós, pra todas as suas filhas. O fato é que essas informações negativas acabam criando nossas crenças. Ou nossos pensamentos sobre dinheiro e sobre prosperidade. Esses pensamentos, né? Por exemplo, se você cresceu ouvindo dentro de sua casa e vendo em filmes, em novelas, que todo rico é desonesto, que todo rico é ladrão, que rico, que dinheiro é uma praga. E é muito difícil que você sinta completamente livre pra ter sucesso e prosperidade. Se você ouviu essas verdades, né? Que são verdades, porém, negativas. E é mais fácil você ouvir e guardar algo negativo do que algo positivo. Então você guardou aquilo dentro de você, obteve aquele bom resposta e você vai crescer e vai justamente duplicar isso. Você vai duplicar dentro da sua casa, com seus filhos e vai virar aquele ciclo, né? Que são formados paradigmas, porque seus pais ouviram, você aprendeu. Aí você ouviu o seu pai e você vai ensinar pro seu filho. Seu filho aprendeu, vai ensinar pros filhos deles. Então é algo, se não mudar hoje, se não mudar agora, esse ciclo vai continuar. Vai continuar, vai continuar, entendeu? Esses episódios, essas informações, elas foram guardadas no nosso subconsciente. Elas foram guardadas no nosso subconsciente e criam o modelo de sua vida financeira. Isso é o que nós chamamos de programação mental ou condicionamento, né? Você foi levado, você ficou condicionado a pensar e agir dessa forma. Ou seja, fica guardado lá no seu subconsciente. Porque assim, quando nós somos crianças, nossas crianças até sete anos, elas são iguais umas esponjas. Nossa, tá calor aqui. Ela é igual uma esponjinha. Tudo que você ouve, ela guarda. E fica guardadinha lá no subconsciente como a verdade. Isso é o que nós chamamos de programação mental, entendeu? Ou condicionamento. E essa programação mental, se gerar negativa ou positiva, irão gerar nossas crenças. Irão gerar tudo aquilo que nós acreditamos que nós somos hoje. O que nós falamos hoje. É o que vai determinar nossas atitudes, que irão determinar os nossos resultados. Então, eu lhe digo que esqueça tudo o que você aprendeu sobre dinheiro até hoje. Tudo o que você aprendeu sobre dinheiro até hoje. E isso é o que eu quero te dizer mesmo. Esqueça, sabe? Se você tá aqui, se você pretende futuramente se tornar uma pessoa mais próxima, mais abundante, você tem que esquecer tudo o que você aprendeu sobre dinheiro e estar aberto. A aprender coisas novas. A aprender aquilo que verdadeiramente está na sua essência. Porque nós nascemos ricos. Nós nascemos próximos. Nós viemos de Deus. A nossa essência é Deus. Se nós tirarmos tudo o que nós aprendemos. Se nós tirarmos todos os nossos ensinamentos que nós aprendemos com pai, com mãe, com tios, com parentes, com amigos, na escola, na igreja, tudo o que nós aprendemos com essas pessoas, em livros, o que vai nos restar? Vai nos restar a nossa essência, que vem a resposta da grande pergunta. Quem sou eu? Por isso que hoje muitas pessoas têm dúvidas. Muitas pessoas são doentes emocionalmente porque elas não sabem quem elas são. Porque elas são confusas, porque elas têm uma programação mental negativa. São confusas, são doentes emocionalmente. Eu sei que você perguntou quem sou eu. Porque elas estão longe da essência. Elas estão longe da fonte, que é Deus. Elas estão longe do seu Criador. Porque as verdades que ela tem, como o que ela acredita, em tudo que ela acredita, em tudo que ela faz, foi baseada em alguém, foi baseada no que alguém ensinou para ela. Então, se tirarmos tudo o que nós aprendemos com pai, com mãe, na escola, igreja, com os amigos, o que vai nos restar? A essência. Aí nós vamos voltar à criação. Vamos voltar para Deus. Vamos realmente nos sentir parte de Deus. Porque nós somos parte dele. Nós somos aqui todos unidos. Somos um corpo. Somos unidos. Mas quem é que nos une? É Deus? Quem é que nos transforma todos os dias? É Deus. Quem é que nos une? Quem é que nos aproxima uns dos outros? É Deus. Por que nós somos tão parecidos, ao mesmo tempo diferentes? É a essência de Deus em nós. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento de que quando tirar tudo o que nós aprendemos, aquilo que já foi condicionado para nós, quando eu entendi isso, eu entendi muita coisa na minha vida. Quando nós somos condicionados a ter um pensamento negativo, nós vamos continuar pensando e agindo de forma negativa. Entendeu? Então, esqueça tudo o que você aprendeu até hoje sobre dinheiro. Tudo. Tudo mesmo. E comece do zero. Para que você venha prosseguir. Deixa eu deixar aberto. Para que você possa prosseguir. Sabe? Prosseguir, prosperar. Para que você consiga viver bem financeiramente. Você deve esquecer tudo o que lhe ensinaram de forma negativa sobre dinheiro. E pensar, a partir de agora, a adotar uma nova programação mental para prosperidade e abundância. Sabe? Mudando aí a sua programação mental, você dá os primeiros passos para modificar os seus resultados. Quando você muda a sua programação, quando você começa, como eu já falei na primeira live, quando você começa a distribuir dentro da sua casa, que você tem dinheiro, você começa a colocar notas na sua carteira de que você tem dinheiro, aquilo vai fazer parte de você. Porque faz. Vai fazer parte de você. Você não vai mais querer se livrar dele. Mas você vai dizer, não, eu faço parte. É meu. Eu tenho. Eu tomo posse. É de direito meu. Eu sou rica. Eu sou rico. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Entendeu? Nós precisamos começar a... Ó, isso aqui é de cópia, viu? Não é? Ó. É porque eu oriento as pessoas a terem, mesmo que seja dinheiro impresso, né? Estou de um lado só. Mas quando você tem perto de você, você está dizendo para a sua mente, para a sua mentalidade. Ó, eu tenho dinheiro. Ou seja, ele passa a fazer parte de você. Entendeu? Você começa a ter uma amizade com ele. Você começa a se familiarizar com ele. Então, vai uma grande dica aí. Espalhe dinheiro. Mesmo aquele dinheirinho, né? Dentro da sua casa. Coloque na sua gaveta. Coloque no seu armário, na sua cozinha. Distribua dentro da sua casa. Para que isso imante em você. Para que crie uma nova programação. Sabe? Para que se crie uma nova programação de que você é próspero. De que você é abundante. De que você tem dinheiro. Isso é uma dica poderosa que eu estou lhe dando, sabe? Se você fizer isso, você vai viver coisas grandes e extraordinárias. Mas oportunidades, situações começaram a surgir em seu favor. Sabe? E o dinheiro vai começar a fluir. O dinheiro vai começar a surgir. De lugares, de pessoas que você jamais esperava. Que poderia vir. Entendeu? Então, essa é uma oportunidade para você fazer uma reprogramação mental. E, claro, mudar as frases de como rico não vai para o céu. Aí você fala, sim, rico vai para o céu, sim. Porque Deus deseja a minha prosperidade aqui nessa terra. Se quiser dizer, me ouvi-lhes comerês o melhor desta terra. Não é no futuro. Não é lá. Não é na eternidade. É aqui, sabe? Não se preocupe com o que aconteceu no passado. Mas esteja presente no aqui e no agora. Se você quer mudar o seu futuro, mude o aqui e o agora. Se você quiser mudar seus resultados, mude o aqui e o agora. Dê importância ao aqui e o agora. O que você está pensando aqui e agora. O que você está fazendo aqui e agora. É o que vai determinar o seu futuro. É o que vai determinar o seu amanhã. O seu amanhã, o seu mês, os seus anos, 10, 15, 20 anos. Então, o poder do agora. É uma atitude que nós precisamos ter o tempo todo. E essas frases negativas que, com certeza, se eu pedir para você escrever as frases negativas sobre dinheiro que você tem, vai de 10 para lá. Eu deixo esse exercício para você. Faça esse exercício. Quantas frases negativas sobre dinheiro você já ouviu? Faça esse exercício aí. Escreva. E pronto. Você vai fazer assim. Vai escrever 10 frases. Pode até ser essas que a gente ouviu aqui hoje. Que eu falei para você. Você vai escrever. Vai pegar uma folha de papel. Vai escrever de um lado as 10 frases negativas sobre dinheiro. E do outro lado, dessa frase negativa, você vai passar, né? Vai pegar a folha, vai passar um risco no meio. Vai colocar frases negativas. E do outro lado, você vai escrever, reescrever essa frase negativa, só que de forma positiva. Por exemplo, é rico, é desonesto. Aí você vai escrever. É rico, é honesto. É rico, é honesto. E passe a ouvir isso. Passe a praticar essas frases de forma positiva, tá? Inclusive, amanhã eu vou estar falando sobre a lei das polaridades. Que a lei das polaridades afirma que tudo tem o seu contrário. Então, já fica uma tarefa para você fazer amanhã. Que você já vai estar mais aberta, mais experimentada, mais preparada para a aula de amanhã. Tá? Que eu vou estar falando sobre a lei das polaridades. A lei das polaridades sempre diz que tudo, 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 tudo sempre tem o seu contrário. Tá? Nós vamos estar falando sobre isso amanhã. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. Você que esteve até aqui. Você que passou aqui. E você que vai estar assistindo depois. Ai, desculpe. Que você também esteja fazendo essas atividades, tá bom? Eu quero só lembrar. Já falei no início. Mas eu quero só lembrar que... Próxima semana nós vamos ter essas aulas ao vivo. Vamos ter essas aulas pela manhã até dia 3. Tá? Até terça-feira. Na quinta-feira, que é dia 5, eu vou estar fazendo um aulão mais intenso. Vou estar fazendo mais um aulão, um aulão mais intenso. Tá? E eu vou estar no dia 5, dentro dessa aula, vou estar disponibilizando o meu treinamento. Que é viver sem dívidas. Pra daí quem se interessar, quem tiver, pode me chamar no direct. Pode me perguntar. Tá? Vai ser um valor bem significativo, pra baixo, né? Um valor simbólico, melhor dizendo, um valor simbólico, pra que eu possa ajudar e contribuir com a sua vida. Tá legal? Essa é a minha missão. Despertar nas pessoas o seu potencial, para realizar os seus sonhos, objetivos e metas. Então, um abraço no coração e até amanhã. Esse mesmo horário, às 5h25, estaremos aqui. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.